Boa noite, o novo Código de Processo Penal volta ao debate nacional e a pauta do Congresso. Na próxima semana os deputados devem discutir, analisar modificações no atual texto, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, só que não estão preocupados com um grande número de detentos nessas condições, será? E sim, ao que parece, para interferir na Operação Lava Jato? Hoje a Polícia Federal prendeu o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldenir Bendini, e o seu advogado achou a detenção desnecessária. Afinal, que mudanças são necessárias? Como se adequar à realidade do nosso país? É para falar disso que estão aqui os nossos convidados. O advogado, coordenador do Observatório de Processo Penal da OBRS e também vice-diretor da Escola Superior de Advocacia, Marcos Eberhard. E também o advogado e professor de Direito da Unisinos, Miguel Vedi. Esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVA e você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Envie aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião que nós trazemos aqui para os nossos debatedores. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, então estamos na polêmica do novo Código Penal que permeia as discussões aí já desde o início da semana, né? Porque na próxima semana a Câmara dos Deputados vai encerrar o recesso e já terá aí entre os itens de discussão esse novo Código. São previstas várias mudanças bem polêmicas e são denominações aí que estão sendo muito utilizadas e conhecidas do grande público, anteriormente não eram devido aos processos de corrupção aí que estamos vivenciando. Então estão sendo previstas mudanças na delação premiada, na condução coercitiva, prisão preventiva, mudanças que poderiam prejudicar operações como a Lava Jato, por exemplo. E os deputados, enquanto isso, dizem que a legislação de 1941 precisa urgentemente ser atualizada. Sobre todos esses tópicos, vamos conversar aqui hoje. Hoje eu gostaria de iniciar perguntando então a respeito da prisão preventiva, perguntando aos debatedores, o relatório preliminar do deputado Paulo Teixeira, do PT, é o que muda a prisão preventiva, né? Que hoje não tem um prazo de duração, né? Como é que deve ficar então se ela for aprovada? Vamos explicar um pouquinho para o público como ela é hoje. Quem começa? Posso? Posso começar, depois eu passo a palavra para o colega. A prisão hoje, nós temos várias formas de prisão, né? A prisão em flagrante, prisão temporária, que é durante o inquérito. E a prisão preventiva, que é aquela prisão clássica, digamos assim, para as pessoas entenderem, né? Que hoje pode ser determinada, na verdade, com quatro fundamentos. Ordem pública, ordem econômica, garantia da instrução e garantia da aplicação da lei penal. Por exemplo, quando tem um risco de fuga, quando uma pessoa, por exemplo, está destruindo provas, como nós temos visto até, inclusive na Operação Lava Jato. A proposta que está sendo feita, ela, na verdade, traz para dentro do Código duas possibilidades que a jurisprudência já admitia, que é a prisão preventiva quando tem reiteração delitiva, não é? Do suspeito ou do acusado, ou seja, está reiterado as práticas criminosas acerca daquele fato, ele poderá ser preso preventivamente. E também, numa definição que não me parece muito clara na proposta inicial, que é, quando houver extrema gravidade desse fato criminoso, o que o Supremo Tribunal Federal também vem corroborando nas suas decisões quando permite a prisão preventiva, não é para a garantia da ordem pública, quando houver uma gravidade concreta do fato criminoso. Então, eu vejo que essas alterações, sob certo aspecto, acabam atendendo uma parcela da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No entanto, estabelece, como alguns países já fizeram, por exemplo, como Portugal e outros países europeus, democráticos, prazos perempitórios para as prisões preventivas, 180 dias e, em algumas situações, até 360 dias, não é? Ou seja, se estabelece esses prazos. O grande temor que algumas instituições têm, especialmente instituições vinculadas à investigação criminal, como a polícia, como o Ministério Público, é que essas alterações possam trazer, digamos, uma certa ineficácia para a investigação criminal. Essas instituições temem isso. Eu confesso que eu não tenho tanto esse temor como essas instituições têm. Porque eu vejo, nós temos hoje um número enorme de prisões, temos quase 700 mil presos, a quarta população carcerária do mundo. Temos cerca de 40% dos presos são presos temporários, presos provisórios, aqui no Brasil. Não é? E, portanto, eu não tenho tanto esse temor. Mas é um temor que é preciso reconhecer, é preciso dizer isso abertamente. É um certo temor que determinadas instituições têm hoje dentro do nosso país, porque isso, na visão dessas instituições, poderia fragilizar os processos de investigação e os mecanismos de investigação, tanto no inquérito quanto dentro do processo penal. Perfeito. Eu creio que a primeira fala que se deve ter acerca disso, na verdade, é que quem observa ou quem imagina ou afirma que uma reforma do Código Penal, uma reforma do processo penal, ela foi feita, imaginada, ou ela tem como ideia ou como objetivo terminar com uma operação, como, por exemplo, a Operação Lava Jato, uma operação tão importante no nosso país e até mesmo em nível mundial, desconhece a realidade do processo penal completamente no Brasil e fora do Brasil também. A realidade do processo penal hoje é um processo penal recheado de economia de decisões, ou seja, um processo penal em que não há motivação nas decisões judiciais, principalmente naquelas decisões no curso do processo antes da sentença. É um processo em que mudou a retórica e não só mudou a retórica, mas mudou o paradigma, aquilo que deveria ser a exceção, que é a prisão, acabou virando regra e aí nós podemos tocar nesse ponto, que é o ponto da prisão preventiva e nós vamos, então, começar a se perguntar, será que esse Código de Processo Penal, limitando no tempo a prisão preventiva para alguns casos e, evidentemente, que são para casos específicos, será que ele estaria a fazer com que ele mesmo, como processo, como ação, enfim, como força do Estado, perdesse a sua força? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, mas também os tribunais estaduais, tribunais federais, já demarcaram que a prisão, sim, ela deve ter uma duração, o próprio processo deve ter uma duração razoável. O que acontece? O que acontece é que nós estamos diuturnamente municiados em relação à violência e, estando assim, nós imaginamos que o processo deve recrudescer cada vez mais e que as penas cada vez mais devem aumentar. Essa é a primeira noção que nós, como cidadãos, imaginamos. Quando, na verdade, não é pela via do processo e também não é pela via da legislação que nós vamos conseguir contornar a violência, muito embora, evidentemente, nós imaginemos que sim. O fato é que hoje nós temos uma clientela, se assim pode se dizer, do direito penal, do processo penal, uma clientela da prisão no Brasil, não necessariamente diferente daquela que nós tínhamos há 10 anos atrás, mas nós temos uma adição de clientela. ou seja, nós continuamos com a mesma clientela, a clientela do tráfico de drogas, a clientela das pessoas pobres, mas nós também adicionamos clientelas. Nós temos hoje os servidores públicos, prefeito, ex-prefeito, governador, ex-governador, nós temos hoje toda uma clientela ao redor do empresariado no Brasil. Ou seja, o direito penal, ele acabou crescendo, ele cresceu muito. Os seus tentáculos, eles cresceram tanto que hoje nós, o que não conseguimos fazer é dar conta disso. Qual é a primeira tendência? A primeira tendência é enrijecer a legislação e aumentar o número de presídios. Essas são alternativas matemáticas, são engenharias que não têm nenhuma comprovação científica mínima para se imaginar que isso possa resolver a curto ou médio prazo a situação que nós vivemos no Brasil de violência. Eu acho que é importante relatar também uma questão para que fique claro. e me parece, talvez se divergindo um pouco do que tu colocaste, que nós, sob certo aspecto, punimos ainda determinadas coisas que não deveríamos punir. Nossa política de drogas, por exemplo, é um desastre. Nós deveríamos trabalhar uma forma de tentar rever essa questão, que é o principal fator hoje, de certo modo, que impulsiona a violência no nosso país, é essa política de drogas que nós temos, que é frágil, que é fraca. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma quantidade enorme de crimes violentos no nosso país que, sob certo aspecto, nós temos que, honestamente, mesmo sendo um liberal, ou como alguns diriam, um garantista, nós temos que discutir certas questões. Mas, por exemplo, uma pessoa pratica um delito de roubo, com violência real, com uso de arma, o regime que essa pessoa pega é o regime semiaberto. Pergunta que eu faço para cada cidadão que está nos olhando nesse momento. Será que isso se coloca efetivamente como uma decisão justa? Ou, por exemplo, um cidadão que pratica um homicídio simples, que tem uma pena lá de 6 a 20 anos, e esse cidadão matou uma pessoa, destruiu o maior bem jurídico que existe, que é a vida, e, se ele receber uma pena mínima, ele vai receber, vai ficar também no regime semiaberto, onde ele pode trabalhar externamente durante o dia e dorme no estabelecimento. Me parece que esse momento ideológico que nós vivemos, de embate profundo entre duas visões, está impedindo que nós façamos, no nosso direito penal e no nosso processo penal, uma revolução que ele deve sofrer. Por quê? Porque as posições ficam tão polarizadas, e nós deixamos, muitas vezes, como se está se fazendo aqui, nesse exato momento, agora, nesse programa, de debater o essencial, que é reformular determinadas penas para casos muito graves. O que, em geral, hoje em dia, afeta a população brasileira? A população brasileira sente. São os homicídios, os latrocínios, o roubo com violência real, estupro. Essa grande corrupção que nós temos visto. Isso, sob certo aspecto, o Estado brasileiro, e os dados demonstram isso, não vem conseguindo responder a contento. A justiça penal não vem conseguindo responder a contento. Por isso que, de certo modo, a Lava Jato tem a popularidade que tem, porque, ao longo do tempo, não se fez isso. E tem muita popularidade, e tem também erros, e tem excessos que foram demonstrados, enfim, e que estão sendo reconhecidos. Então, me parece que uma questão vital nesse momento histórico que nós estamos vivendo é dizer categoricamente, abertamente, que nós temos uma crise muito grande que exige dos operadores do direito penal e do processo penal uma reformulação na questão que diz respeito à questão da droga. Nós temos que enfrentar esse problema, não com essa política que nós temos, e, ao mesmo tempo, estabelecer uma nova discussão sobre esses crimes extremamente graves não é que nós temos e que muitas vezes recebem uma punição do ponto de vista da retribuição penal que, não só para os estudiosos, mas que, muitas vezes, ao próprio cidadão passa a imagem de uma determinada pena que não seria adequada. E, sejamos claros aqui, nós não podemos desconsiderar a barbárie que nós temos dentro dos nossos estabelecimentos prisionais, porque nós temos uma barbárie que decorre fundamentalmente não da punição desses fatos extraordinariamente graves que nós temos, mas, fundamentalmente, da política de drogas que nós temos que entope e enche as cadeias e acaba gerando essas situações que nós temos visto, de atentados aos direitos humanos, não é? Corriqueiramente. Então, eu acho que o ponto nevrálgico que a sociedade brasileira tem que enfrentar é nós temos que reduzir o Estado penal, concordamos nisso, mas nós temos que, talvez, fazer com que o direito penal, que é essencial numa sociedade, nós não podemos abdicar do direito penal, que esse direito penal seja efetivo naqueles crimes mais impactantes, mais relevantes e que merecem a intervenção do Estado, onde a sociedade é crime. E, portanto, o Estado, em determinadas situações, vai ter que intervir nesse tópico. Nós tivemos uma... Nós temos um exemplo bem interessante. Nós, no ano passado, nós fomos ao Chile e tentamos estudar e, como alunos mesmo, entender a reforma do direito penal, do processo penal chileno. E o que aconteceu no sistema penal chileno? Eles fizeram exatamente isso. E eles escolheram o modelo de juiz que serviria ao processo penal, o modelo de acusação que serviria ao processo penal, o modelo de defesa que serviria ao processo penal. Inclusive, nessa situação, nessa mudança que houve, democrática, muitos juízes, inclusive, acabaram abrindo mão de continuar na magistratura, por conta da mudança que houve. Só que, dentro dessa mudança de processo, para poder ter um processo efetivo, e aí a gente tem que pensar também nas dimensões do nosso país, mas que, claro, que isso também não pode ser um impeditivo, mas para pensar num processo penal efetivo, ou seja, um processo penal que me dê resposta. Porque é claro que eu quero resposta. É claro que o juiz não pode pensar que ele vai dar resposta para a sociedade. É claro que não. Mas a sociedade quer uma resposta sobre aquele caso que aconteceu. A multiplicação de casos, ela acaba vulgarizando o processo. O que eles fizeram? Eles separaram condutas, diferenciaram condutas, e essas condutas, sim, dentro de um processo completamente democrático, em que todo mundo tem voz, essas condutas, sim, eram julgadas. Só que são pouquíssimas condutas. Então, só para a gente poder ter uma ideia do que a gente está falando aqui, nós estávamos lá assistindo uma audiência em que teria havido um latrocínio. E esta audiência de latrocínio, ela demorou, esse processo de latrocínio demorou três meses. desde o fato até o término. Até o término. Veja, imagina, quanto tempo demora um processo hoje dessa magnitude, desta complexidade? Daqui a pouco, se envolver dois ou mais réus ou duas ou mais vítimas pode demorar cinco, seis, sete anos, quem sabe, talvez, numa melhor das hipóteses, quatro anos. Mas, se nós formos pensar também no STJ, outro no STF e daqui a pouco vai acabar indo um pouco mais. Ou seja, nós também, como advogados, nós também, como OAB, nós também, como cidadãos, nós queremos um processo que funcione, que seja efetivo. Nós não queremos abdicar das garantias por isso. Só que, nós precisamos encontrar algo, uma metodologia que nos indique que determinados delitos, sim, eles devem, sim, ser processados até porque o direito penal é necessário, sim, a prisão ainda é necessária, a pena é necessária, mas que outros delitos, eventualmente, de um potencial um pouco menor, devam ter outro tipo de procedimento, que talvez não este que nós temos, quem sabe, do Juizado Especial Criminal. Então, essa experiência no Chile, ela nos trouxe uma expectativa de tentar, e agora há pouco, inclusive, os juízes chilenos estavam no Brasil, falando sobre isso, inclusive para os deputados na reforma do processo penal, de tentar mostrar que, olha, é possível isso, é possível diminuir o número de prisões e é possível diminuir a violência não só pelo Código de Processo Penal, também, quem sabe, mas pela nossa mentalidade. O que nós queremos? Nós queremos que os conflitos sejam resolvidos, mas para o conflito ser resolvido, será que ele precisa necessariamente de um processo? Em algumas situações, não. Lá funcionou. e tem funcionado há mais de 10 anos. Bom, exemplos de outros países nós traremos daqui a pouco, assim como também tiraremos dúvidas aí sobre as mudanças em outras questões que têm sido muito faladas, como delação premiada, por exemplo. Não perca, o Debate TV já volta. No programa de hoje nós estamos discutindo o novo Código de Processo Penal. São nossos convidados aqui o advogado, coordenador do Observatório de Processo Penal da UABRS e vice-diretor da Escola Superior de Advocacia, Marcos Eberhardt. E o advogado e professor de Direito da Unicínios, Miguel Vedi. Esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode e deve participar pelo nosso WhatsApp. Envie aí a sua pergunta 984516352 ou a sua opinião que nós traremos aqui para os debatedores. Só para finalizar então a questão das mudanças na prisão preventiva que estávamos falando anteriormente, o deputado Paulo Teixeira do PT, então ele quer estabelecer um prazo máximo de 180 dias. Não há prazo ainda hoje que é estabelecer esse prazo só para o telespectador se situar aí a respeito do assunto que falávamos anteriormente. E também dissemos que no Brasil 40% dos presos são provisórios. Eu só queria levantar uns dados aqui que o Brasil é conhecido internacionalmente como um país que extrapola qualquer limite no número de prisões preventivas. Uma prisão que pela Constituição ela é excepcionalíssima e na prática ela é regra. E também uma pesquisa feita em parceria entre o Departamento Penitenciário Nacional e o IPE apontou que em 37% dos casos em que há aplicação da prisão provisória os réus são condenados à prisão ao final do processo ou recebem penas menores que o seu período de encarceramento inicial. E é interessante sobre esses dados acerca da prisão. Uma pesquisa que nós estamos fazendo um grupo de pesquisa Liberdade e Garantias nós temos dados de algumas câmaras criminais em que essas prisões são atacadas mediante habeas corpus e em 90% dos casos são mantidas com fundamentos que não são muitas vezes fundamentos cautelares. São fundamentos digamos não cautelares ou fundamentos que não tem correlação com o processo. São fundamentos que na verdade não é um julgamento antecipado ou seja a gravidade do crime por exemplo enfim esse tipo de fundamento que na verdade não é um fundamento cautelar e que portanto estaria violando um princípio constitucional mas que na prática do processo penal é adotado não é a revelia da própria constituição federal. e eu diria mais eu diria que de certo modo esse número bastante grande de prisões tem relação com aquilo que o doutor Marcos referia antes que é com o poder extraordinário que o juiz tem dentro do nosso processo e aí talvez seja a principal mudança que está sendo proposta nesse projeto de reforma que é a impossibilidade do juiz tomar determinadas medidas de ofício no curso do processo penal. Eu vou dar alguns exemplos para que as pessoas entendam. um juiz no processo penal brasileiro pode prender alguém sem que ninguém peça ele pode ter essa iniciativa não foi o promotor que pediu um juiz pode determinar a busca e apreensão de ofício um juiz em determinados em determinadas medidas tem o dever de recorrer de ofício ele recorre o juiz recorrendo numa decisão ou seja determinadas medidas que à luz de um princípio acusatório que existe em países no próprio Chile como foi referido aqui são insustentáveis então nesse aspecto a reforma é absolutamente transcendental porque ela procura separar bem as atividades de quem acusa de quem julga e de quem defende o que é essencial quer dizer separar o árbitro não pode entrar em campo e bater uma falta ele tem que apitar a partida e muitas vezes quando o juiz da gente de ofício o que de certo modo ele faz é em busca da suposta da dita verdade é decidir o processo propriamente e essas decisões esse número enorme de decisões acerca das prisões cautelares sob certo aspecto denotam isso denotam o juiz que muitas vezes age de ofício sem que ninguém tenha pedido no curso do processo penal eu acho que a reforma nesse aspecto se ela se encaminhar como se vê em alguns tópicos não em todos mas em alguns para esse processo do estilo como é feito no Chile nós vamos ter processos mais céleres processos em que vai acontecer uma coisa vital que não acontece mais hoje em dia que é o embate entre acusação e defesa dentro de uma audiência esse embate não existe mais quer dizer isso tudo hoje o nosso processo é um processo escrito burocrático demorado as pessoas ainda estão na fase do papel quando na verdade o processo deveria ser oral um confronto entre acusação e defesa e no final de uma audiência o juiz vai lá e decide o que não ocorre muitas vezes hoje então nesse aspecto a reforma me parece que ela anda bem me parece que ela anda bem o que eu acho que é preciso ter muito cuidado é preciso ter muito cuidado para que essa reforma não seja permeada por interesses políticos eleitorais no sentido de fragilizar determinadas regras para determinados atores políticos que estão nesse momento histórico do país com problemas com a justiça criminal eu acho que a população e os operadores do direito tem que ter cuidado para que essa reforma tenha um caráter digamos técnico adequado e não um caráter político ideológico como muitas vezes algumas das propostas que estão sendo feitas parecem ter pois é que é um cerne da questão então por isso vamos passar já para um próximo tópico de mudança que entra também na questão da Lava Jato e que ninguém muita gente não sabia nem o significado de delação premiada e que agora o povão já sabe o que significa as perguntas estão chegando daqui a pouco já vou trazer para os debatedores a delação premiada agora dentro dessas mudanças do código penal está a cargo então do Danilo Forte a princípio que é o presidente da comissão especial que elabora o novo código o Danilo Forte do PSB ele quer mudar as regras da delação no sentido de reduzir o poder do Ministério Público na negociação das delações e o Ministério Público obviamente é totalmente contra essa mudança o que vocês têm a dizer a respeito dessa questão que entrará em discussão na próxima semana o contexto disso tudo e que a Lava Jato ela trouxe ela isso não é novo o contexto que se mostrou então com a Lava Jato e aí eu acho que nós nós cidadãos brasileiros conseguimos enxergar isso com muita facilidade foi o seguinte isso acontece em outros tantos casos e é sim um ponto nevrálgico do processo penal que é a prisão misturada com a decisão ou seja quando é que a prisão isso e agora eu volto um pouquinho na prisão para ir para a delação quando é que a prisão provisória excepcional não pode ser utilizada quando ela for uma antecipação da pena porque normalmente quando ela é utilizada como antecipação da pena ela tem uma relação muito grande com a prova no processo penal agora muito mais forte que isso e todo mundo consegue enxergar isso na Lava Jato é quando você mistura dois institutos que são prisão e delação então o que aconteceu e se pode ver com muita clareza ninguém quer ser processado criminalmente eu imagino que não ninguém quer ser preso agora com certeza ninguém quer permanecer preso um dia na prisão independentemente da prisão que for no Brasil pode determinar uma mudança de vida radical na trajetória de uma pessoa na trajetória familiar profissional e pessoal o que significa dizer isso significa dizer isso que todos nós enxergamos que a prisão preventiva na Lava Jato foi utilizada muitas vezes para obter a delação e quando isso acontece nós começamos a generalizar e começamos a vulgarizar os institutos que deveriam servir sim para ajudar a que acontecesse uma decisão justa dentro do processo e isso não aconteceu os delatores deram-se de conta e não foi só na Lava Jato tem outras várias operações em que isso aconteceu deram-se de conta de que a sua colaboração poderia lhe adiantar muitos anos de pena e esse tipo de negociação eventualmente prejudicou outros réus em detrimento de outros nós temos casos recentes clássicos e claros no sentido de que isso aconteceu sem citar nomes necessariamente mas isso aconteceu então quando misturou prender para delatar ou seja prender para forçar a delação os institutos começaram a se vulgarizar isso não acontece só na Lava Jato você hoje decreta uma prisão preventiva e você em qualquer tribunal do Brasil você tem uma grande dificuldade de obter a soltura eu não preciso falar do tribunal A ou do tribunal B eu não é isso que cabe aqui eu só quero falar e basta falar dos percentuais 90% das prisões provisórias em habeas corpus os tribunais mantêm preso o que acontece ao final do processo antes da sentença o juiz solta qual era o sentido da prisão se não a prova ou seja me parece que ela perde a sua natureza muitas vezes a sua natureza cautelar e isso acaba atrapalhando o processo por quê porque e a delação premiada tem muito a ver com isso a delação premiada na forma como proposta e na forma como aconteceu ela tem as suas diferenças tanto no projeto como quando aconteceu ela tem uma discussão básica sobre os papéis sobre quem cuida do que e sobre a participação de cada um qual é a ideia da reforma a ideia da reforma é trazer o juiz para dentro da delação a ideia da delação como está hoje é ter o juiz fora da delação isso dizendo claramente matematicamente e sem aprofundar os temas por óbvio mas é isso aí que está Miguel uma discussão que se coloca será que isso é bom será que isso é ruim uma coisa a gente já sabe a delação não volta mais ou seja nós temos hoje uma nova advocacia nós temos hoje um novo processo penal voltado para a delação a pergunta é como funcionam os papéis isso deve ficar nas mãos do Ministério Público ponto ou isso deve nós devemos também comungar isso com o magistrado e ele participar desde o princípio durante toda todo o trâmite né isso é bastante polêmico né mas é preciso colocar certas coisas né os países democráticos que tem um processo penal acusatório tem essas figuras né o do ple bargaining ou da barganha ou da delação isso pode gerar por exemplo nos Estados Unidos gerou um aumento enorme da população carcerária porque eles descobriram uma forma extraordinária de colocar o sujeito na cadeia sem a necessidade de processo por intermédio desses mecanismos de negociação mas é inegável que nesse caso específico da Lava Jato né a delação teve uma eficácia probatória para fins condenatórios que é indiscutível né e eu acho que esse ponto tem que ser só pesado não é isso também serviu para que nós recuperássemos no país mais de 800 milhões né que tinham sido desviados da Petrobras mas aqui me parece e aí Marcos a questão da delação não me parece que o juiz deve intervir na delação me parece que toda vez que o juiz sair da sua posição a não ser que seja para sanar uma ilegalidade que tenha que seja sendo praticada a partir dessa delação tá que essa delação seja forçada ou tenha sido feita sob coação e efetivamente ela é ilegal o juiz deveria agir agora eu não me parece que seja correto e muito menos que seja adequado do ponto de vista de um processo acusatório que o juiz se miscua numa delação premiada o juiz na verdade me parece que tem que ter essa posição a delação é um meio de obtenção de prova que vai ser usado pela autoridade policial pelo ministério público mas o estado vai fazer a fiscalização acho que hoje ela é mal feita nós tivemos casos de homologação extraordinariamente céleres aqui isso tem que ser tem que ser discutido não é e fundamentalmente me parece que evitar a delação não podemos mais o que nós temos que fazer é dar a delação determinadas garantias que ela ainda não tem para que ela tenha inclusive mais efetividade para que não ocorra por exemplo como tem acontecido em algumas decisões sentenças baseadas única e tão somente na palavra do delator o que aconteceu o processo chegou na segunda instância chegou no segundo grau e o tribunal não tinha outra alternativa cumprindo rigorosamente a lei se não absolver é possível falar nesse caso que é um caso público notório do ex-tesoureiro do PT que foi absolvido porque a condenação que ele sofreu estava baseada baseada na palavra dos delatores e pela lei não se pode condenar com base na palavra dos delatores e tem alguns aspectos interessantes na delação que eu acho que tem que ser regulamentados que não estão regulamentados hoje por exemplo se um dos correus é um delator muitas vezes o momento de fala dele é antes dos demais acusados ou perdão depois dos demais acusados e ele pode fazer prova contra os demais acusados durante todo esse tempo isso não está regulamentado hoje quer dizer o advogado tem que ir lá pedir que o seu cliente fale só depois não é do delator mas muitas vezes isso não é obedecido então isso tem que ser regulamentado na reforma porque senão nós estamos restringindo garantias e violando as características acusatórias que o processo deveria ter agora evitar que a delação exista voltar atrás no tempo me parece que isso é absolutamente irrefriável e não vamos nem se poderia fazer no atual contexto histórico que nós temos bom a gente sabe que o Ministério Público Federal já foi dito inúmeras vezes considera que as investigações da Operação Lava Jato assim como outras operações até em conjunto com a Polícia Federal elas só tiveram êxito devido a essas colaborações devido a essas delações então no caso para o Ministério Público Federal se esses acordos forem revistos se ocorrer então essa mudança mesmo nesse quesito as investigações vão ser completamente enfraquecidas né eu quero tocar num ponto que é importante e acho sinceramente essa é uma opinião é uma opinião profissional que a Polícia Federal que o Ministério Público a Polícia Civil o Ministério Público Federal isso é inegável sim devem cada vez mais se aproximar de mecanismos de investigação cada vez mais modernos contemporâneos e que possam sim ter uma efetividade em relação a quem sabe até mesmo tornar o processo penal mais celere o processo penal um pouco mais certo do que ele efetivamente é já que a gente trabalha com algumas categorias muito difíceis como por exemplo a categoria de verdade categoria de certeza categoria de verdade isso vai ter depois lá uma influência muito grande na sentença e eventualmente até mesmo na aplicação de pena mas de outro lado nós também precisamos enrijecer nós também precisamos continuar garantindo que as pessoas possam usufruir dos seus direitos defensivos e aqui nesse ponto a gente tem uma questão bastante importante em relação a delação premiada que ela traz justamente esse caso que houve uma reforma de uma decisão condenatória e acabou levando a absolvição porque a sentença condenatória foi baseada única e exclusivamente no conteúdo da delação premiada as pessoas dificilmente vão conseguir compreender se nós não pararmos para explicar didaticamente isso o processo penal não tem relação nenhuma com o mecanismo de decisão do processo civil do processo trabalho ou de qualquer outro ramo do direito o processo penal você precisa efetivamente ter um número mínimo de provas para que você possa levar a condenação e daí fica muito claro o porquê que uma pessoa não pode ser e porquê que o tribunal regional federal da quarta região freou isso porque evidentemente uma pessoa não pode ser condenada unicamente com base numa delação isso faz com que nós coloquemos o foco na delação não para diminuir os poderes do Ministério Público Federal não para diminuir os poderes do Judiciário não é para isso mas que nós de alguma forma tentemos com a reforma quem sabe dar qualificações ou seja requisitos para a delação premiada de modo que nós possamos saber quais os parâmetros para delatar e como que nós vamos conseguir depois como juízes como magistrados e como advogados como procuradores da república como que nós vamos conseguir combater esses parâmetros ou seja como é que a gente sabe que isso foi bem como é que a gente sabe que isso não foi bem e aqui tem um ponto em que as pessoas estão fazendo uma confusão que é comparando e pode ser o próximo a gente pode encaixar o próximo tema aqui e eu acho que todo mundo quer saber disso que é o que o TRF vai fazer com o caso do ex-presidente Lula já que teve uma situação em que o TRF absolveu que é essa da delação obrigada então a pergunta é o que vai acontecer em relação a isso e eu acho que isso a gente pode a gente pode trazer daqui a pouco para com certeza daqui a pouquinho depois do intervalo também falaremos sobre outra mudança aí no código penal que já está causando muita indignação nas redes sociais que é a questão da prisão após segunda instância apenas que só poderiam ser cumpridas depois que o réu seja condenado em segunda instância esse é um dos principais pontos que fizeram com que a Lava Jato tivesse tanto sucesso no combate à corrupção portanto um tema tão polêmico também que nós voltaremos no próximo bloco falando dele fica com a gente que mudanças são de fato necessárias ao código penal brasileiro é o que estamos analisando no programa dessa noite recebemos aqui o advogado coordenador do observatório de processo penal da OBRS e vice-diretor da escola superior de advocacia Marcos Eberhard e o advogado e professor de direito da Unicinos Miguel Vedi o programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE participe pelo nosso WhatsApp 984516352 já já leremos aqui a sua participação bom voltamos falando só para finalizar então ainda ainda estamos todos esses temas permeiam a operação Lava Jato mas por favor pode citar eu acho que nós estávamos falando da delação eu acho que as delações elas tiveram um êxito bastante grande determinados determinados atores que fizeram delações isso repercutiu extraordinariamente sobre sobre a investigação mas ao mesmo tempo as delações que efetivamente tem que ser discutidas como essa delação por exemplo que envolveu o Joesley Batista sob certo aspecto o povo brasileiro e eu não estou querendo que as pessoas julguem conforme o povo não isso não é justiça mas sob certo aspecto inclusive para quem é operador do direito essa delação com a impunidade que foi que se deu no caso concreto ela deu uma sensação de uma injustiça extraordinária e isso sob certo aspecto me parece que vai afetar afetou a credibilidade do instituto da delação premiada no nosso país talvez por acreditar que as provas que teria em mãos fossem extraordinariamente fortes e pelo que se vê algumas são relativamente fortes outras nem tanto mas me parece que essa delação especificamente pelo menos nesse primeiro momento denotou uma fragilidade probatória que não é irrelevante e não só essa delação a delação do Sérgio Machado também que foi feita no âmbito da operação Lava Jato recebeu um relatório da Polícia Federal na semana passada inclusive referindo que deveria ser os benefícios deveriam ser afastados porque ela não tinha credibilidade para se transformar numa prova ou seja é um instituto de muita força que veio para ficar que tem que ter alterações que tem que ter modificações mas é um instituto que também não pode ser visto de maneira acrítica sem que nós apontemos as suas fragilidades perfeito bom vamos entrar então na prisão após segunda instância que como eu disse anteriormente está causando muita indignação nas redes sociais também está no relatório do deputado Paulo Teixeira a mudança na prisão após segunda instância ele quer a prisão apenas após o trânsito em julgado ou seja depois que todos os recursos forem julgados eu queria que vocês comentassem então essa medida também porque ele quer mudar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal que permitiu a prisão depois da condenação já em segunda instância nós pós constituição de 88 nós tivemos vários julgamentos 1991 1998 99 2001 até que no ano de 2008 2009 nós tivemos um julgamento no Supremo Tribunal Federal que acabou quebrando o paradigma até então existente no sentido de que a prisão em segunda instância ou seja vamos imaginar o caso do ex-presidente Lula ele vem agora de Curitiba para Porto Alegre no Tribunal Regional Federal lá em 2008 2009 quando houve esse julgamento no Supremo Tribunal Federal imagina para argumentar que nós estivéssemos lá o presidente Lula com aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal só poderia iniciar o cumprimento de sua prisão determinada em sentença quando ele ultrapassasse os tribunais superiores ou seja somente no momento em que ele terminasse de ser julgado pelo STJ eventualmente até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal então vamos lá Curitiba TRF STJ Curitiba TRF STJ STF vamos imaginar que ele tivesse matéria para discutir os recursos extraordinários recurso especial e recurso extraordinário propriamente dito ele então deveria terminar essas instâncias no ano de 2016 em fevereiro do ano de 2016 o Supremo Tribunal Federal por maioria retorna essa discussão e refere que a prisão em segunda instância é necessária independentemente de ter motivo para prender preventivamente ou não e faz isto com base em números dizendo que a maioria dos julgamentos levados até o Supremo Tribunal de Justiça a maioria dos recursos levados até o Supremo Tribunal Federal não tinham própria efetividade do ponto de vista de discussão das matérias porque não é permitido todos nós sabemos a discussão da matéria probatória no âmbito do Supremo Tribunal de Justiça e no âmbito do Supremo Tribunal Federal o que não é verdade sim não é a base dessa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma base equivocada para dizer o pouco por que para dizer o mínimo por que na verdade toda vez que eu for por exemplo discutir juridicamente uma decisão discutir se por exemplo uma decisão é crime ou não é crime eu estou tendo que analisar um pouco da prova no processo então é claro que o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal vão analisar isso de modo que me pareceu equivocada a decisão do Supremo Tribunal Federal o que aconteceu depois disso aconteceu depois disso que o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal já tem decisões diferentes daquela de fevereiro de 2016 se o ex-presidente Lula fosse julgado hoje no TRF existe a possibilidade e não é só uma possibilidade é uma probabilidade com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal numa tendência do Supremo Tribunal Federal que ele pudesse sim ser preso em segunda instância o que o Código de Processo Penal está fazendo é dizer que somente depois de terminadas todas as esferas todos os momentos recursosais inclusive do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e portanto além da segunda instância é que a pessoa pode efetivamente começar a cumprir pena com o qual sem dúvida nenhuma eu concordo e que não tem nada a ver com a Lava Jato ou com esse presidente Lula nada a ver é uma tendência do processo penal inclusive é uma tanto é tendência que essa decisão do Supremo Tribunal Federal de fevereiro de 2016 ela ficou no limbo por que ficou no limbo? porque eles já começaram a mudar o posicionamento falar rapidamente de mais dois casos aqui que nosso tempo está acabando o caso do presidente Temer os deputados eles têm que votar o parecer do deputado Paulo Abiak ou do PSDB contrário ao prosseguimento da denúncia contra o presidente Temer por crime de corrupção passiva queria que vocês comentassem rapidamente esse caso e também o de hoje que a Polícia Federal prendeu Aldemir Bendini que é o ex-presidente da Petrobras na nova fase da Lava Jato pediu propina à frente da estatal e também do Banco do Brasil segundo o Ministério Público Federal mas o advogado dele disse que a detenção é totalmente desnecessária em relação ao presidente Temer pelos indicativos que temos do ponto de vista político ele pelo que se lê ele terá a maioria não é? até porque essa decisão se fosse no âmbito puramente técnico poderia ter um desdobramento e teria né Miguel? e teria um desdobramento me parece que teria um desdobramento porque tem ali uma fumaça delitiva digamos assim mas do ponto de vista político é uma casa política me parece que vai ter outro desdobramento em relação a essa prisão do ex-presidente do Banco do Brasil efetivamente é uma é uma é uma é uma prisão que foi decretada vai ter que se ver agora se os tribunais vão manter eu não confesso que eu não não referi não consegui ver especificamente o fundamento dessa prisão se foi um fundamento claramente cautelar ou não portanto seria preciso verificar o fundamento que foi dado pelo magistrado que decretou essa prisão mas é mais uma prisão de uma alta autoridade ligada na Petrobras perfeito nos quase nos minutos finais aqui ainda temos a última questão fundamental nessa mudança do código que é a condução coercitiva também tão citada durante a operação Lava Jato o presidente da comissão especial que elabora o novo código Danilo Forte do PSB também ele quer essa mudança que hoje ela é aplicada porque o interrogado preste depoimento sem dar a chance que ele avise outros envolvidos ou destrua provas só para o público entender comentei então por favor é interessante e é claro isso porque nós estamos discutindo todos esses pontos porque todos esses pontos são polêmicos e todos esses pontos eles tem ligação com a Lava Jato só que a condução coercitiva ela está lá no código de processo penal no artigo 260 há milhões de anos a condução coercitiva não é aplicada há mais milhões de anos ainda mas na Lava Jato ela retornou e na Lava Jato ela retornou de uma forma muito interessante porque se a pessoa está à disposição não tem sentido conduzi-la coercitivamente e a condução coercitiva muito embora se a gente pudesse imaginar que ela é uma ela é um instituto que ultrapassou a Constituição Federal de 1888 que eu imagino que não ultrapassou a Constituição fica claro isso que eu disse ela só pode existir no momento em que a pessoa se nega a comparecer não é Miguel? exatamente essa previsão que se faz hoje em dia muitas vezes em matéria de condução coercitiva inclusive que foi feita com o presidente Lula em março do passado ele tinha feito um depoimento em janeiro tinha comparecido foi intimado compareceu e foi feita a condução coercitiva dele sem que ele tivesse sido intimado sem que tivesse descumprido isso ou seja foi uma condução coercitiva desnecessária porque se tivesse intimado teria comparecido foi uma condução desnecessária naquela situação portanto é um instituto que na verdade está sendo desvirtuado assim como foi e está sendo desvirtuado o princípio da presunção de inocência da Constituição Federal que diz que o sujeito só vai ser preso depois de sentença condenatória transitada e julgado eu posso fazer muito como julgador muito mas eu não posso suplantar a norma eu não posso suplantar o texto que está na Constituição que é categórico em relação a isso a não ser que eu rasgue a Constituição tá certo o programa finalizando aí com os questionamentos aqui do público Paulo Sérgio Silva de Porto Alegre não seria o caso de levarmos a reforma para um plebiscito políticos em estado deplorável supremo basicamente político a forma de mantermos a democracia e buscar o maior entendimento público dos meios judiciários não seria uma busca junto à população opinião e questionamento do Paulo Sérgio Silva João Paulo de Quaraí muito bom programa minha pergunta seria referente à lei de drogas de 2006 pois aumentou 200% cerca de 30% seria por envolvimento com tráfico de drogas não seria também necessária uma reforma na referente lei e a Giane de Porto Alegre que os advogados acham da postura do juiz Sérgio Moro e as delações que ele fez valer seletivamente alguém quer responder a Giane tem 30 segundos só para responder eu só quero referir que a gente realmente precisa de um código de processo penal novo porque esses pontos polêmicos serão constantes se nós continuarmos com um código assim nós só temos essas discussões sobre a delação sobre o alcance das decisões porque nós precisamos efetivamente de um estatuto que seja muito mais claro em relação a isso perfeito bom agora eu preciso que vocês façam as considerações finais antes lembrando aí para o telespectador todo esse processo aí que nós estamos tratando hoje começou em 2010 quando o Senado aprovou um projeto apresentado por juristas e o presidente da Câmara Eduardo Cunha ressuscitou isso em 2016 quando a Lava Jato já estava nas ruas então agora em agosto isso vai entrar em pauta para os deputados eu peço as considerações finais de vocês incluindo a respeito da necessidade ou não de mudança do código que é tão dita pelos deputados que dizem o código de 41 que precisa ser urgentemente atualizado e as considerações finais sem dúvida o código precisa ser reformulado é urgente essa reformulação para que nós possamos separar o juiz o acusador e o defensor e é fundamental se nós fizermos isso nós teremos um processo acusatório nós teremos um processo mais celere com mais garantias e mais eficácia da justiça essa separação de funções e principalmente uma participação do defensor e do advogado no processo vai começar a se dar inclusive segundo o novo código de processo penal na investigação o que significa dizer que nós vamos tentar afunilar isso e levar ao judiciário efetivamente aqueles crimes e aquelas causas que precisam da importância que o judiciário deve dar e não como hoje acaba funcionando em que tudo acaba desaguando no judiciário e nós estamos com as varas criminais lotadas de processo agradecemos muito aos convidados também a sua audiência a seguir tem o Jornal da Cultura ótima noite para você Tchau